do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, porque as secas foram responsáveis, então, por 87% dos prejuízos na agropecuária no intervalo considerado pelo levantamento. Ao todo, os eventos causaram perdas em 7 milhões de hectares de lavouras, uma área que equivale à soma dos territórios dos estados do Rio de Janeiro e Alagoas. Então, vamos falar mais desses eventos climáticos extremos que causaram esses prejuízos todos à agropecuária brasileira. Quem conversa com a gente agora é Felipe Reis, que é analista da Safras, da Earth Daily Agro. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês. Que bom, Felipe. Você viu aí os dados que eu acabei de ler aí, o levantamento aponta, que nesses últimos 9 anos, os eventos climáticos causaram esses prejuízos de bilhões de reais. E a seca aí, como a gente viu, corresponde por 87% desses prejuízos. Foram muitas lavouras atingidas. Como é que você avalia essas perdas quando a gente fala em seca? Quando a gente olha para essas perdas, principalmente seca, nós estamos falando, quando a gente olha para os últimos 5 anos, principalmente o sul do Brasil. Rio Grande do Sul, por exemplo, a produção de milho, eles produzem milho na safra de verão. Nas últimas 4 safras, considerando 2020, 2021, 2022 e a atual, que está encerrando a colheita, 2023, eles tiveram quebra de safra. Soja, eles apresentaram uma quebra de safra em 2020, 2022 e agora de novo 2023. Então o sul tem se prejudicado muito com essa falta de chuvas. Lembrando que não só a falta de chuvas resulta em perda de potencial produtivo. Nós temos também, se olharmos para 2022 e principalmente 2021, boas perdas devido a geadas e baixas temperaturas. Em 2021, nós tivemos três geadas no espaço de cinco semanas. Ali no final de junho até o fim de julho, o que é incomum para o período, também traz um prejuízo para as lavouras. O que o produtor, neste ponto, pode fazer é muito reduzido. Quando a gente olha para outros setores, outras partes do setor agropecuário, por exemplo, traders, eles podem antecipar esse movimento. Por exemplo, nós trabalhamos com estimativas de produtividade para a safra brasileira de soja, 2021 e 2022. Nós já apontávamos uma quebra de safra desde dezembro. O mesmo ocorreu agora, quando nós já apontávamos em dezembro, uma quebra de safra de soja e milho lá na Argentina. Então, para quem trabalha principalmente com preço, ele pode se antecipar. E mesmo que não seja o cenário perfeito para ele, o prejuízo dele é sempre menor do que o produtor. Que quando realmente ele tem todo o manejo ideal, ele fica ainda a depender do clima. Temperaturas, chuvas, calor, radiação solar, são muitos fatores que influenciam que estão fora do controle do produtor. Então, ele tem que se preocupar realmente da porteira para dentro, mas da porteira para fora, alguns fatores fogem diretamente do controle desses fazendeiros. É isso, né, Francisco? O clima sempre influenciando. E o Felipe citou aí a Argentina, né, que teve quebra de safra, tudo por conta do clima. É, exatamente, mostramos aqui na semana passada aquele gráfico, né, Simone? Em relação ao ano passado, né, como ele falou ali, só a perda da Argentina do ano passado para esse ano foram 20 milhões de toneladas de soja. Em relação ao que já tinha perdido também o ano passado, né? Então, veja que foi uma perda bem, realmente, bem elevada, né? Como ele falou ali também, os últimos anos que a gente sofreu mais foi a região sul do Brasil com a questão da laninha que fez com que houvesse aí esse período de secas prolongadas, né? Seca prolongada realmente causa muito impacto para a agricultura. Mas também teve algumas perdas também, voltando mais um pouco atrás, mais ou menos até 2017, por aí assim, né? Com a laninha, com o El Ninho lá no Nordeste, teve perda, mas não tão grande como comparada, assim, para o lado da região sul do Brasil, como ele tem falado ali. E também os eventos meteorológicos de curta duração, né? Os temporais, as chuvas fortes, né? Que tem ocorrido também, alagamento na agricultura familiar, nas pequenas agriculturas, né? Tem causado também muitas perdas aí, se for somando aos poucos, né? Por isso que dá aí esse volume todo de perdas, né? O levantamento feito aí, né? Nesses últimos nove anos, não é, Felipe? Porque a gente não fala só de estiagem, né? A gente também fala de chuvas, o excesso de chuvas, porque, segundo o levantamento, 14% ocorreu por conta das perdas, né? Ocorreu por conta, então, de muitas chuvas, né, Felipe? Exato. E quando a gente fala de excesso de chuvas, os problemas vão um pouquinho além do campo. A gente tem alguns exemplos que a gente pode trazer recentes. No ano passado, nós tivemos um excesso de chuva na Austrália, onde hoje houve muitos danos, a infraestrutura, rodovias, dificuldade em não apenas realizar a colheita, mas em chegar às produções, na armazenagem do produto, do cereal, lá no caso era o trigo, certo? Aqui para o Brasil, o problema pode ser ainda maior, dado a nossa infraestrutura em desenvolvimento em muitas regiões. Quando a gente tem um excesso de chuvas, então, esse alagamento, essa redução da qualidade do grão, facilita a disseminação de doenças nos campos e também pode impactar negativamente na infraestrutura, rodovias, portuário. Então, há muitos fatores que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar de prejuízos dentro da cruz pecuária, porque o produtor é um cara que tem que saber muito bem produzir para que quando ocorra essas perdas, e elas vão ocorrer, a grande dúvida aí é quando irão ocorrer, mas quando a gente olha para os últimos 10 anos, nós tivemos quebra de safra no Brasil, no Sul, nos últimos anos. Em 2016, foi uma forte quebra de safra, principalmente ali em Mato Grosso. Em 2012, algumas regiões também sofreram, então, elas são recorrentes. Então, ele tem que se preparar para que quando haja, ele as enfrente da melhor maneira possível e esteja segurado também. Essa é uma boa opção para o produtor. Aquele que no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, regiões onde esses extremos climáticos ocorrem com maior frequência, ele não se preparar tendo um seguro do seu campo, aí fica muito arriscado a produção agrícola e ele pode enfrentar um ano em que ele tenha que até mesmo se reinventar para conseguir dinheiro para replantar nas próximas safras. O seguro acaba sendo um aliado, Francisco, do produtor para evitar todas essas perdas aí. Exatamente. Como a gente falou ali, eu estava lembrando o seguinte, em 2021 para 2022, dezembro para janeiro, principalmente dezembro, aquelas fortes chuvas, o excesso de chuva que ocorreu entre Minas, Norte de Minas e o Sul da Bahia, eles perderam muito leite lá, os agricultores de agricultura familiar, perderam praticamente o leite todo em uma semana lá, porque não tinha como escoar o leite, porque não tinha como passar carro. Então, realmente, como ele falou ali, a infraestrutura que é o mais importante para ter o escoamento do produto. Afeta tudo, é um dominó, não é, Francisco? Agora, Felipe, a gente falou bastante aqui em relação aos acontecimentos no sul do país, por conta da seca, nesses últimos anos, mas a gente também pode dizer que o clima ele eleva os custos de produção, porque o mercado ele pode precificar por conta dessa escassez, quando a gente fala de seca, excesso de chuva, geadas, ondas de calor. Com toda certeza. Olhando aí para o Brasil, na safra 21, 22 de soja, analisando os preços no mercado, na Bolsa, os preços da soja subiram 20% entre o fim de dezembro e meados de fevereiro. Então, fim de dezembro de 2021 e meados de fevereiro de 2022, porque foi quando realmente o mercado se deu conta de que havia uma quebra de safra e a quebra seria intensa. A produção, as estimativas iniciais, estavam em torno de 145 milhões de toneladas, caíram para baixo de 130 milhões de toneladas ali em fevereiro, certo? Este ano, a quebra da safra na Argentina, ela não teve um peso no mercado internacional tão grande quanto, porque a produção brasileira foi muito boa. A área aumentou bastante e isso cobriu, de uma certa maneira, o rombo deixado pela falta de grãos ali na Argentina. Mas a gente pode olhar para os Estados Unidos, o maior produtor ali de milho do mundo, caso eles tenham uma quebra de safra intensa, com certeza isso vai afetar os preços no mercado internacional e, consequentemente, mesmo com a nossa boa produção, vai afetar os preços no mercado brasileiro também. Então, não é apenas a produção nacional que vai afetar o preço e os custos de produção, por exemplo, para um confinamento. Também o que acontece lá fora impacta aqui dentro também. É, e vimos bastante nesse impacto aí, quando a gente fala ainda de uma guerra que ainda está acontecendo, né? Mexeu com as commodities, enfim. Felipe, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu conversei com o Felipe Reis, que é analista de safras da Earth Daily Agro. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Eu que agradeço e boa noite a todos. Obrigada.